Agora vem aqui ó, ó o caminhão onde vem parar, Tijolo Eita, tem gente presa na ferragem Não, não, tá bom não Meu Deus do céu A cantora manda a Vanessa, vamos pedir oração por ela É grave, é grave A situação dela é muito grave, muito grave mesmo Quebrou o braço em vários lugares Pancada na cabeça, orelha direita, esquerda Vamos orar por ela Não tá sendo fácil não Que meu Deus Meu pai Ai, 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 ai